Olá, rapaziada, Beatriz Alcoler por aqui para te passar todas as informações da programação semanal do Corinthians em todas as modalidades, para você já anotar aí na sua agenda e não perder nenhum jogo do timão. Bora lá? Segundo ou com as brabas tem futebol feminino, brasileirão, é dia de Grêmio e Corinthians lá no pavilhão às 8 horas da noite. Na terça-feira tem mais esporte feminino do Corinthians, dessa vez a bola sobe para Corinthians e Sesi Araraquara, 8h30 da noite, bora ver as meninas brilhando aí na LBF, na Liga Brasileira de Basquete Feminino. Na quinta-feira as brabas voltam a campo e dessa vez é na Fazendinha, compromisso marcado aí com as brabas às 7h30 diante do América Mineiro. E para fechar a semana, no sabadão, tem NBB Novo Basquete Brasil, o Corinthians enfrenta Pinheiros às 5h da tarde. Fechou? Anotou aí? Programação todinha para você não perder nenhum dos jogos do Corinthians em todas as modalidades. Aproveita agora para deixar o seu like e se inscrever aqui no meu timão. Fechou? Tamo junto a nós e vai Corinthians! Tchau!